A Fundação Inatel iniciou a sua colaboração com a Folio no ano passado e penso que foi uma experiência muito, muito positiva. E este ano, obviamente, não só pretendemos continuar, como até reforçar a nossa participação. Tal como aqui foi dito, foi feito um apelo aos parceiros para terem uma parte mais interventiva. Na altura fizemos uma programação naquele que era a tenda dos parceiros. Ou, neste momento, vamos provavelmente ter uma participação já mais na própria tenda da folia e, portanto, marcar de alguma maneira mais a nossa presença. Pensamos que, de facto, o Folio é um dos grandes eventos literários e culturais do país e ainda bem que, tal como se foi visto hoje, é um momento agregador de vontades e de esforços e toda a gente percebe a importância deste evento. Portanto, como muitas vezes acontece, a cultura serve para unir e para tirar o melhor que temos todos nós, enquanto entidades que estão ligadas à cultura.